E olha, mais um crime bárbaro envolvendo menores de idade que mataram os próprios pais. Não é a mesma história de São Paulo, é outra. Hoje, um jovem de 16 anos foi apreendido depois de matar os pais adotivos a marteladas e depois incendiar o quarto do casal em Jacaré-Paguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O motivo do crime seria uma discussão, olha essa, uma discussão dos pais por não permitirem o filho de faltar à escola para frequentar aulas de jiu-jitsu. Depois do crime, o adolescente teria saído para lanchar com um amigo e, quando retornou, atiou fogo no quarto que estavam os corpos dos pais. Estavam no segundo andar da casa. Segundo o portal G1, o adolescente acionou a polícia e os bombeiros foram até os locais e apagaram as chamas. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. O adolescente é o caçula de um casal que teve quatro filhos, sendo cada criança adotada de uma família diferente. Segundo o irmão mais velho, os pais eram muito amorosos, mas o mais novo era muito agressivo. De acordo com a Polícia Civil do Rio, o adolescente foi conduzido por policiais militares à unidade e apreendido em flagrante pelo crime. Os agentes vão ouvir testemunhas e realizar demais diligências para esclarecer todos os fatos e a motivação dos assassinatos. O caso é muito semelhante a esse crime que a gente falou mais cedo, né, do adolescente que também tinha 16 anos e foi apreendido na madrugada de segunda-feira por matar os pais, também adotivos, e a irmã a tiros, dentro da casa na Vila Jaguara, lá na Zona Oeste de São Paulo. Segundo as autoridades, os corpos permaneceram na casa por três dias e o adolescente teria mantido a rotina normalmente.